Aô, raqueiro! Isso é paixão rasgada! O áudio do sucesso! Ao vivo, viu? A logo a som traga mais uma gelada No som coloque a toada Mais bonita do CD Que eu vou sofrer, me acaba na bebida Que a mulher da minha vida eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Tento e não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado e não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar De bar em bar vou beber Quero dizer pra você, mulher malvada Ainha da vaquejada Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber e dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia eu posso esquecer Quero dizer pra você, ô Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber e a noite se eu vou dormir E tanto pensar em que dormir sonho com você Essa canção ofereço a Isabela Você é bonita e bela Rainha meu bem querer Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você 정도a sofrer É banda paixão rasgada Lua de prata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde fez a mala e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto o barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro o meu pranto Nós dois cantamos Olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantamos Olhando a lua de prata Sinto muito sua falta Meu amor, te amo tanto Puxa o pole, menino Aô, paixão rasgada Essa aqui é pra quem tá apaixonado O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou dormir sentindo o cheiro De manhãzinho De manhãzinha sem dormir eu me levanto Lua de prata Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Lua de prata que clareia o meu sertão Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata que clareia o meu sertão Lua de prata que clareia o meu sertão Mais uma pra quem tá apaixonado É banda paixão rasgada Lua de prata que clareia o meu sertão Lua de prata que clareia o meu sertão Lua de prata que clareia o meu sertão Lua de prata O canto cai dos olhos dela, pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Nossa vida é de momento, aproveite o tempo e não brigue com ela. Amigo, essa mulher é muito linda, e confesso que ainda pode ser muito feliz. Eu lembro que na casa onde morava, quando às vezes desfilava, eu também pedia aviso. Cuidado que se ela for embora, a solidão lhe devora, você não vai suportar. Hoje ela chora e você sorri, amanhã quando partir, só você quem vai chorar. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Essa mulher sofre tanto, veja quanto o canto cai dos olhos dela. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Nossa vida é de momento, aproveite o tempo e não brigue com ela. Aô, saudade do vaqueiro Caravé. Quero mandar uma alusão especial, a vaqueirama de Alagoas, Sergipe, Bahia e de todo o meu Brasil. Qual o motivo, vaqueiro? Qual o motivo, qual o motivo? Qual o motivo, vaqueiro? Qual a razão que fez você perder a sua cabeça e se acabar com as suas próprias mãos? Qual o motivo, vaqueiro? Qual a razão que fez você perder a sua cabeça e se acabar com as suas próprias mãos? Nascer de pobre, vaqueiro, tu nasceu pobre, mas pra cantar sempre tivesse vocação. Com o teu talento conquistou o Nordeste inteiro, com a tua voz arrastava multidões. Dava boio nas porteiras dos currais, o gado vinha berrando e cheirando o chão. Vinha correndo somente de alegria, como quem via a procura de um irmão. Vinha correndo somente de alegria, como quem via a procura de um irmão. Puxa amiguinho entrou sem desespero, sem você, vaqueiro, ele ficou na solidão. E no teu peito a sâfona ainda chora, como quem flora pra cantar essa canção. E no teu peito a sâfona ainda chora, como quem flora pra cantar essa canção. O teu pai e tua mãe também choram, se lamentaram seus amigos e irmãos. E a chão preta que perdia seu tesouro, e cai no choro quando eu canto essa canção. E a chão preta que perdia seu tesouro, e cai no choro quando eu canto essa canção. Aô! Na fazenda onde eu nasci, ali mesmo eu fui criado. Na escolinha da fazenda, onde eu fui matriculado. A filha do meu patrão, sentada lá do meu lado. Jurando em nos casar, e um do outro ser amado. Eu era bom empregado, querido do fazendeiro. Aprendi lutar com o gado, meu serviço era vaqueiro. Um cachorro policial, eu tinha por companheiro. E na hora do perigo, o cão chegava primeiro. Perdi ela em casamento, o velho disse que sim. No dia do matrimônio, um dia lindo pra mim. Fui morar em casa bonita, na frente do lindo jardim. E ter a mulher amada, pra viver junto de mim. Um dia a mulher me disse, escuta o que eu digo agora. Não quero mais o cachorro, na casa que a gente mora. Vai ter que matar o cão, se não quer que eu vá embora. Agora, peguei o pobre cachorro e fui matar na mesma hora. Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou. Ao passar na correnteza, minha canoa virou. Foi que meu sentido sumiu, e a água me afogou. Eu tava quase morrendo, e meu cachorro me salvou. Eu ia matar o cão, como se fosse inimigo. Mas como ele me salvou, daquele triste perigo. Hoje em dia eu sou feliz, e com alegria eu digo. Não tenho a mulher amada, mas tenho um cachorro amigo. Aê, paixão! Vai matar outro desgramado. É paixão rasgada ao vivo. Eita! Conheço o velho ditado, desde o tempo dos arcais, um pai trata de dez filhos, e dez filhos não trata de um pai. Sentindo o peso nos ombros, sem poder mais trabalhar, o velho pegou o estradeiro e com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de brigar. Você manda seu pai embora, se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o Senhor se mudar, meu pai eu vim me pedir. Hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair. Leve esse couro de boi, que acabei de curtir. Vai lhe servir de coberta, onde o Senhor dormiu. O pobre velho calado, pegou o couro e saiu. Seu netinho de oito anos, aquela cena assistiu. Correu atrás do avô, seu palitó sacudiu. Metade daquele couro, chorando ele pediu. O velho bem comorrido, pra não ver o neto chorando. Partiu o couro no meio, e pra o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando. Pra que você quer esse couro, meu filho? Que seu avô ia levando. O senhor vai ficar velho, e comigo vem morar. Metade desse couro, meu pai, vou dar calcinha ou levar. O rapaz se arrependeu, um desespero sentiu. Foi buscar o velho pai, e seu perdão impediu. E disse para a mulher, meu pai vai ficar aqui. E se você não quiser aceitar, faça o favor de sair. Aô, rapaz se é paixão rasgada, ao vivo. 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 Por vida de sofrimento E você só no pensamento Só nós dois somos culpados De estarmos separados Somos dois errados Vou beber na vaquejada Três dias fora de casa Fazendo verso e bebendo Por vida de sofrimento Mas antes tudo assim não fosse Passo o dia, passo a noite E não vejo uma saída Eu penso em parar de beber Acho que é melhor morrer E perder a vida Por vida de sofrimento Por vida de sofrimento E você só no pensamento Vai-te embora Puxa o fôlego e dê na corde Se quiser me procurar Basta o cavalo selar E andar atrás de mim Que eu não digo aonde estou Nem a certeza de onde vou Nem pra onde ir Nem pra onde ir Por vida de sofrimento Por vida de sofrimento E você só no pensamento E você só no pensamento É paixão rasgada Ao vivo Quero mandar um alozão especial Pra Laudine Oliveira E Serrolândia, Pernambuco Foi tocando minhas canções De vaqueiro Eu conheci você nos palcos Da felicidade Mas não imaginava Mas não imaginava que do palco Pra meus braços iria se tornar realidade Me entreguei Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri Toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri Toda a verdade Você apenas só queria me usar Pra ser sincero Quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor Tanta sinceridade Ser enganado Sem saber lhe oferecer Tanto carinho Tanto carinho, tanto amor Tanta sinceridade Ser enganado Sem saber lhe oferecer Mas eu desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse sozinha Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Tchê 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 O paixão É paixão rasgada Ao vivo Ao vivo Prepara a boiada, que o forrozão paixão rasgada tá chegando Olha o sucesso, menino Mulher, tu maltrata demais o amor desse vaque Mulher, o que tu faz comigo um dia vai pagar Você pisou o meu coração, fez ingratidão, desprezou o meu amor Não liga se eu tô sofrendo, não tá nem aí pra essa dor Mas saiba que o mundo dá voltas e quando eu te esquecer E aí, talvez você queira me amar, talvez se apaixone por mim Aí sou eu quem não vou querer, então você vai ver qual foi a dor que passei Então vai saber o sufoco e o tanto que eu te amei E você vai chorar, vai pedir perdão, vai implorar E eu dizendo não, eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar, que vai acontecer, porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você, eu vou dizer cai fora Vai, menino Acertizou o meu coração, fez ingratidão, desprezou o meu amor Não liga se eu tô sofrendo, não tá nem aí pra essa dor Mas saiba que o mundo dá voltas e quando eu te esquecer E aí, talvez você queira me amar, talvez se apaixone por mim Aí sou eu quem não vou querer, então você vai ver qual foi a dor que passei Então vai saber o sufoco e o tanto que eu te amei E você vai chorar, vai pedir perdão, vai implorar E eu dizendo não, eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar, que vai acontecer, porque quem faz chorar Pede pra sofrer, pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você, eu vou dizer cai fora E você vai chorar, vai pedir perdão, vai implorar E eu dizendo não, eu vou fazer do jeito que você tá fazendo agora E pode esperar, que vai acontecer, porque quem faz chorar Pede pra sofrer e quando me querer Não vou querer você, eu vou dizer cai fora Agora é sanfoneiro, a rocha, a rocha Oh, banda faz churrascada Alguém Aô, vaqueiro, isso é banda faz churrascada Alguém Sabe aquele amor que a gente nunca esquece E de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos, coração padece Chora e se entristece que chega da pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um vê que está na presença Não conheço alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua consciência Aô, paixão Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo à primeira vista Pena que não tinha muita experiência Se eu pudesse, se eu pudesse voltar e ao meu passado Tomava cuidado com mais coerência Corrigia tudo com mais coerência Corrigia tudo com mais coerência Eu fiquei pensando que era coincidência Você no mesmo local que eu estava Só que era o destino fazendo exigências Seu rosto com mais coerência Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em nada Você me olhando, percebendo tudo Quanto mais fugia, mais me enganava Amor, desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro, eu não te amava Amor, desse jeito não é brincadeira Se fosse eu te juro, eu não te amava E esse é mais um sucesso Pra vaquerama do meu Brasil É banda paixão rasgada O áudio do sucesso Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa nessa cola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Mas que as coisas velhas da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Que nada muda se você não mudar Vai, amigo Não há perigo que hoje possa assustar Não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda Não se iluda Que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa nessa cola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Põe alguma coisa na sacola Não esqueça a viola Mas esqueça o que puder E cante que é bom viver Rasgue as coisas velhas da lembrança Seja um pouco de criança Faça tudo o que puder E cante que é bom viver Puxa o folha e sanfone Excederam o acordeon Aô, paixão